Estamos no meu aniversário, a gente está decorando as bexigas ali, para a gente conseguir ir almoçar. Para a gente ir almoçar, daí a gente vai voltar aqui, daí a gente vai começar a festa para a gente esperar os convidados e daí eu volto com vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.